Hoje vamos conhecer o campeão alagoano de 2018, Wilton Pereira Sampaio, autoriza a bala tá rolando. Começa o segundo jogo da decisão do campeonato alagoano, vamos pra CRB e CSA. Andou pra entrada da área, ajeitou, olha a chance de Indira, salva João Carlos! O Indira teve a chance de abrir o placar, João Carlos salva o galo no comecinho do jogo, com dois minutos de partida. Olha a bola, preparou Daniel Costa, mandou Michel Douglas! João Carlos, que defesa espetacular, e o Michel chamou a torcida. De novo aparece bem o goleiro do CRB. E agora sobrou pro Ejeverrino, desvio no meio do caminho, bateu, vai sobrar pro Didira! GOOOOOOOL! Do azulão! Do CSA! Gol do artilheiro Didira! Pra incendiar a decisão do campeonato alagoano! E veio o CSA, Michel Douglas, tocou, Didira, perdeu ali o espaço, conseguiu, belo cruzamento, Daniel Costa, tocou pro lado, olha a chance! João Carlos, espalma na finalização do Ejeverria! Fernando Campos é um CSA muito melhor do que o CRB. Pra ver como ficou essa situação. Acho que foi o Williams, olha a bola, pra área, sobrou o Daniel! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do CSA! Daniel Costa, a superioridade traduzida em números! E agora vai rolar a bola pro segundo tempo. Wilton Pereira Sampaio autoriza o jogo, recomeça do Rei Pelé e Maceio, olha a decisão do campeonato alagoano! My life of the team, eu também acho que foi o Travessão! Tentando gerar uma superioridade, olha! Tentando gerar uma superioridade, olha! Olha a bola, Neto Baiano! Neto Baiano pra fora! Ajeitou o Juninho ponte igual pro Neto Baiano. Ele chegou antecipando o goleiro! Ayrton de primeira Neto Baiano no travessão Mandou no travessão Quase o vão do galo Recebe uma atenção especial Ali do sistema defensivo do CSA Ayrton vai pra bola Cruzamento feito Mergulha Alexandre Cajuru E a pitragem tá parando ali Tocou, cruzamento do Juninho Porte bola no toque Cajuru Espetacular Xandão Que bola foi essa no toque Pro bom pra fora Xandão absolutamente espetacular Tirou de bicicleta Juan Pagueu Vai terminar Acabou O torcedor azul Pode soltar o grito Que há 10 anos não solta O CSA O maior campeão de Alagoas Põe fim ao jejum CSA Campeão Alagoano de 2018 Em Nordeste Todo sábado Comigo, Bruno Reis E claro, eu espero por você Estrela Outro Pai É F caught E F Legenda por Sônia Ruberti